Porto Seguro saiu na frente com esse lindo gol de Jediel, com 1 minuto e 40 segundos de jogo. Um belo chute indefensável para o goleiro Lucinho. Aos 19 minutos, Irã empatou para a Riachão do Jacuípe, com esse gol de cabeça. Uma boa jogada do time da casa. Ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, Alex virou o jogo nessa cobrança de pênalti. No primeiro tempo, teve ainda esse lance polêmico. O goleiro Lucinho defendeu fora da área. O árbitro chegou a expulsá-lo, mas depois de ouvir o assistente, voltou atrás. No segundo tempo, o Ratinho fez o gol de empate, logo aos 5 minutos do jogo. Apesar dessa bola na trave, Porto Seguro não conseguiu reagir. Riachão cresceu no jogo, com apoio de sua pequena torcida. E conseguiu o gol de virada neste lance de pênalti. O pênalti foi marcado depois que o zagueiro colocou a mão na bola. Arthur cobrou a penalidade e fechou o placar. Riachão já coibiu em 3, Porto Seguro 2. Conseguimos essa vitória aí, e agradecer só a Deus aí. E vamos agora focar essa semana aí, porque não acabou nada ainda. Só foi o primeiro 90 minutos, falta mais 90. E a gente perdeu nossa invisibilidade aqui para a equipe de Jacuípe, que igual como eu estava dizendo, é uma equipe bem qualificada, mas a gente não sei te dizer, a gente caiu o nosso ritmo aí no primeiro tempo. A gente sabia do potencial dela, mas sabia que nós também tínhamos condição de a gente conseguir nosso objetivo. E os jogadores botaram em prática, que tomou o gol, conseguiram empatar. E aí nós impusimos o nosso ritmo. O nosso time não foi bem na bola parada, que eu não falei. Não tem jogada, falei de individuais, é corrigido durante a semana. Vendo nós erramos para poder corrigir, procurar logicamente, conseguir a classificação. Não tem jogada, não tem jogada, não tem jogada, não tem jogada.